E olha, tem sido comum pacientes de Arasatuba procurarem um médico com sintomas parecidos com os do Zika vírus. Alguns diagnósticos clínicos, inclusive, já foram feitos. Mas o que chama a atenção, pessoal, é que a Prefeitura não confirma nenhum outro caso suspeito, além dos oito que já foram divulgados. Logo que apareceram os primeiros sintomas, a dona Cida procurou o médico para saber o que ela tinha. Tive um mal estar, com dores no corpo, dores nas articulações. Eu tive diarreia também. Daí que eu percebi que um pouco de febre, não muito alta, mas eu tive febre também. Depois de fazer o exame que descartou o diagnóstico de dengue, o médico constatou que, pelas características, o caso seria de Zika vírus. A doença também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O marido da dona Cida também começou a ter os mesmos sintomas. No início, ele achou que estava com algum tipo de alergia e, por isso, nem foi atrás de um especialista. Eu comentei com a Cida, falei, ó, será que a gente não trocou o shampoo, trocou o sabonete, trocou alguma coisa e está dando esse problema? A gente já mudou de marca de novo, porque o sabonete teria, ele daria coceira, mas não daria dor no corpo, né, mal estar. A gente, por exemplo, fala que H1N1, a gripe, ela tem mais sintomas respiratórios, né, então, tosse, dor no peito, né, essa sintomatologia mais característica da gripe e menos de dengue ou Zika. Por outro lado, febre, dores, mal estar e manchas pode acontecer em qualquer uma delas. Apesar dos sintomas que são comuns e de vários pacientes já terem sido diagnosticados clinicamente com Zika, a Prefeitura de Arassatuba só confirmou até agora oito casos suspeitos da doença. Para saber se essas pessoas realmente foram contaminadas, o município aguarda o resultado de exames do laboratório Adolfo Lutz de São Paulo. O teste para identificar o vírus só é eficaz se for feito nos cinco primeiros dias de sintomas, que costumam durar até uma semana. E para que o resultado seja preciso, é necessário fazer o exame no laboratório. Por isso, às vezes, a confirmação dos casos é tão demorada. Esse sangue é coletado pelo Adolfo Lutz aqui de Arassatuba e é mandado para o Adolfo Lutz de São Paulo, porque isso é um exame de biologia molecular. Então, isso, uma vez saído daqui de Arassatuba, a gente não tem controle sobre o prazo, o tempo, né, do exame. Então, a gente, para a dengue, nós temos exames sorológicos, nós temos a possibilidade de fazer o hemograma, que em algumas circunstâncias da dengue pode ter queda de plaquetas, pode ter queda de glóbulos brancos. Isso facilita o diagnóstico, mas o diagnóstico certo é o exame sorológico, né, da dengue e, por enquanto, o de biologia molecular da zika. Olha, a Prefeitura de Arassatuba disse que só contabiliza casos confirmados, por isso, aguarda, então, resultados desses exames de novas suspeitas da doença.